Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e hoje vamos falar sobre o banco Adbank e seus cartões de crédito na hora na loja você já sai utilizando diretamente. Bom gente, essa parte de você ir na loja solicitar o cartão e sair com o cartão na mão é legal, mas o que não é legal do banco Adbank é porque eles cobram praticamente por tudo e as coisas que eles te dão de graça é muito pouco. Começando um pouco, cartões anuidade da distribuição do aplicativo 12 meses e você vai cobrar, vai ser cobrado, ou seja, vai ser cobrado uma anuidade de R$4,99, R$12,99 anuidade do cartão emitido em um ponto de atendimento, ou seja, esse cartão que você pede pelo aplicativo você vai pagar R$4,99 por mês e o cartão que você pede em um ponto de atendimento eles te cobram R$12,99 por mês. Se você pedir uma segunda via do cartão de crédito é R$9,90. Pagamentos, ilimitados, porque R-Code também é ilimitado. Boletos, 4 boletos, aqui está dizendo indisponível, só que para pessoa PJ, ou seja, para pessoa jurídica, eles cobram R$1,99 por boleto que você emitir transferências 4 por mês, você vai pagar R$1,90 para fazer a transferência. Para Agibank ilimitado é isento, esse ilimitado é isento para Agibank, no caso de você transferir de Agibank para Agibank. Se você transferir de Agibank para outra conta, só é isento, até R$4,99 por mês. Passou disso, você vai pagar uma taxa de R$1,99. Saques, 4 saques por mês, após isso você vai pagar R$6,49. Saques nas lotéricas, você tem 2 saques por mês, após isso R$3,99. Saque nos caixas, saque pago, você tem 4 por mês, após isso R$6,49. Essa é a parte chata que é do Banco Agibank, porque como vocês poderam ver aí, eles oferecem poucas vantagens, poucas transações isentas, mesmo eles vendo que tem uma grande concorrência no mercado de bancos digitais, e até então o banco Agibank, barra financeira, tomaram instituição de oferecer empréstimo consignado para aposentado, assim como a sua parceira concorrente de mercado BMG, e que pelo menos no BMG você tem muitos serviços ilimitados, isento. Aqui você vê que nem isso, aqui praticamente se eles pudessem cobrar, eles cobraram por tudo, mesmo eles vendo que tem uma grande quantidade de bancos digitais que são isentos, mesmo assim eles já cismam em cobrar essas taxas do consumidor. Agora o lado bom do Agibank, é que ele flexibilizou a adesão de clientes, a parte do cartão de crédito, e que muitas pessoas estão sendo aprovadas com limite alto, 3, 4, 5 mil reais, facinho. Porém, você tem que prestar atenção se realmente esse tipo de conta compensa para você, porque não é o fato de você pagar 6,49, pagar 3,99, pagar 1 real e 90, não é o fato, não é esse, não é porque o valor é pequeno, que tem que pagar. A questão é que se ele está competindo com outras contas, com outros cartões que são digitais também, no que se propõe ele também seja, ou seja, no mínimo, seria de se esperar que ele também fizesse o mesmo. Mas como vocês podem estar vivendo no próprio site do Agibank, na parte de tarifas, vocês podem consultar todos esses valores que eu falei, vocês vão ver que eles praticamente cobram por tudo e deixam limitado para 2, 3, 4 transações, após você ultrapassar esse valor, eles vão te cobrar, ou seja, você não vai ter nem a opção de dizer, ah, eu não sabia. Sabia, porque isso está no site bem visível, de fácil acesso e não está em letrinhas miúdas, está em letras garrafais, como já se dizia, fácil de se encontrar, ou seja, se você pedir esse cartão e depois você vir ver valores diferentes na sua conta, sendo debitado, não se espante, porque já está lá. Agora, se você não liga para pagar essas taxas a mais, se você vinha ultrapassar o limite de transações isentas que eles estabeleceram, beleza, porque eles também estão aprovando fácil as pessoas e estão dando limites bem mais generosos do que R$ 50,00 que a Nubank dá. Diga-se de passagem, não é mentira. Ou seja, pessoal, esse foi o vídeo sobre o Agibank, foi mais para falar mesmo do cartão que você solicita na loja deles. Eles imprimem o cartão e você já sai da loja com o cartão, já habilitado, já desbloqueado para você estar utilizando e controlando ele pelo aplicativo. Esse vídeo faz parte dos vídeos que estavam pendentes para atualizar. Como eu já havia mencionado nos vídeos anteriores, tive um problema com a placa do meu PC que queimou e agora estamos voltando e a partir de amanhã um vídeo diário no canal. Peço para que você se inscreva, para dar uma força ao canal, ative o sininho, compartilhe, comente aí o que vocês acharam, se vocês têm um, se não têm, se já foi na loja experimentar receber o cartão que você já saiu usando ou não, o que vocês acham das taxas, se já tiver algum tipo de problema com o Agibank, comentem aí se tiver alguma dúvida. Pode comentar também que vou ter o maior prazer de responder vocês. Até uma próxima. Falou!